E aí galera, Chef T novamente na área, a gente vem com um vídeo um pouco diferente Dessa vez a gente vai conferir algumas das melhores jogadas que tem acontecido nos últimos gameplays dos vídeos do The Viper Inclusive ele nomeia no canal dele The Viper Highlights, ou seja, os melhores momentos Ele deu toda uma repaginada aqui na sua parte de banner Vocês podem ver que tem uma Snake aqui no meio, ou seja, uma cobra fazendo ali toda a sua marca no YouTube Quase 60 mil inscritos o jogador The Viper Eu vou dar uma conferida com vocês, vamos abrir aqui as abas Eu vou logicamente dar uma organizada na parte de direitos autorais A gente vai aqui dar uma pulada, pessoal, nessa questão, como a gente confere aqui, de propaganda E vamos conferir quais são as jogadas no canal do Cidadão, galera Vamos analisar a primeira Ele vai jogando contra o jogador americano Spring Ele vai tendo ali duas questões de arquearia E ali a gente vai conferir dos milícias Olhem só o que vai acontecer Ele pega ali agora e prende os dois Inclusive a gente viu ali uma risadinha No chat a gente vai dar uma conferida ali Inclusive o que agora vai largando os skirmes ali O Spring, o americano Bloqueando como a gente confere ali O seu monstro, ele falou, ele deu aquela risadinha básica No primeiro vídeo A gente confere o primeiro melhor momento Do jogador The Viper trolando o seu adversário Chamado de Spring Vamos para o segundo vídeo E vamos conferir o que acontece Mais uma vez o The Viper Highlights A gente vai conferindo agora várias unidades ali Do jogador contra o Eddie No mapa de arena Vai tendo aqui várias mangonels Vários huskars ali O The Viper vai fazendo a micro Vamos analisar o que vai acontecer, pessoal E a gente confere ali agora Uma morte em massa Inclusive o Eddie dando risada no chat Mais uma vez Bela jogada do jogador The Viper Mais uma risadinha Vamos para o último ali, pessoal Mais uma vez Ali uma série nova No canal do próprio The Viper Vamos conferir agora a terceira parte de vídeo Para o jogador norueguesa The Viper No The Viper Highlights Ele vai jogando contra o jogador Chamado de Valerio A gente vai conferindo ali agora A questão Do modo Registro de Fortress Olha só ali agora A tentativa de erguer aquela torre A todo custo Prender os views ali dentro Vamos analisar o que vai acontecendo, pessoal No mapa de Registro de Fortress Inclusive ali agora O The Viper começa a dar aquela risadinha básica O seu adversário também vai largando todos os views ali Agora para bater Na torre do The Viper Virou uma zoeira total Risada Por parte do jogador norueguês The Viper ali no chat E basicamente Essa galera É a jogada Que finaliza-se Ali a gente vai conferindo agora ali Olha a quantidade Ele viu Paralisou tudo que pode O rei B dele Ficou lá atrás da torre Olha só onde ficou a torre ali do rei Galera Impressionante Que jogada mais zoeira Do Jogador Da Noruega Pessoal A torre vai acabar caindo E acaba assim, galera Então é isso daí A gente conferiu um vídeo diferenciado Ali Da série do The Viper Chamada das melhores jogadas do mesmo Então é isso aí Fica a seleção do vídeo Comentem Deem o like E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.